A nossa bolsa de valores, ela tem algumas opções de investimentos. Dentre as opções, temos as ações de bancos. Eu separei quatro ações de bancos para você dar uma olhada e escolher qual é melhor para você investir. Quer saber sobre isso? Deixe seu joinha e venha comigo assistir esse vídeo. Olá, meus amigos. Bem-vindos ao canal. Com vocês aqui, Peterson Siqueira. Nós vamos falar de ações. Eu separei quatro ações aqui. Nós vamos falar do Banco do Brasil, nós vamos falar do Itaú, nós vamos falar do Bradesco e do Santander. Você vai poder ali ter alguns indicativos para você saber qual é a melhor ação do setor bancário e você depois poder fazer o seu investimento. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se quiser, tem um botãozinho para se inscrever no canal. Está aqui embaixo, é um botão vermelho. Então, as ações de bancos. Por que muita gente gosta, então, do setor bancário? É porque é muito lucrativo, né? Eu já fiz outros vídeos falando justamente isso. Que os bancos, mesmo em crise, eles continuam lucrando, né? É o setor que mexe com o dinheiro. É um setor aí que paga bastante dividendos. Às vezes, não tão altos os dividendos, mas eles pagam de forma recorrente porque eles são obrigados a distribuir, então, parcela dos lucros para os acionistas. Vamos agora, eu vou mostrar aí na tela algumas informações para vocês, para vocês verem aí como é que anda o setor bancário. Muito bem, então, a primeira ação que vai aparecer para vocês aí é o YouTube 3. Nós estamos falando, então, do Itaú Unibanco. Veja que o preço da ação do Itaú está aí em R$29,30, né? É um preço aí bem acessível. E o dividend yield está em 7,25% e o ROE está em 15,76%. Então, veja que o Itaú é o banco aí que tem o maior dividend yield desses que estão apresentados, né? E está aqui em segundo lugar no quesito ROE. Já o Santander, né? Veja que o Santander, ele tem o preço de R$20,31, uma cota da ação do Santander. Já o dividend yield é bem baixo aqui, comparado ao do Banco Itaú, né? O dividend yield é 4,55%, só que o ROE é superior aqui à do YouTube 3. O ROE do Santander é 17,23%. Então, aqui o Santander fica em segundo lugar. Veja que esses quatro bancos estão na ordem aí de dividend yield e ROE. O Banco do Brasil, aparecendo em terceiro lugar, o preço dele é R$44,09. Veja que é o mais caro deles, né? O preço aqui de R$44,09. O dividend yield do Banco do Brasil, então, é 3,44% e o ROE é 12,91%. Já o Bradesco, né? Está em quarto lugar. O preço de uma ação é R$33,26. O dividend yield é 3,19% e o ROE é 15,39%. Então, veja que essas informações que foram passadas para você, investidor, denota ali os rendimentos em forma de dividendos, que são pagos, né? Que são através do dividend yield, que você sabe se terá bons dividendos. Através do ROE também é um bom indicativo para saber se a empresa está lucrando. Quando você vai investir numa empresa, você tem que olhar os fundamentos. São quatro ações de banco, são boas ações, né? Com o setor bancário aí sempre é bom você ser sócio de banco. Dentre dessas quatro que foram apresentadas, a melhor, na minha opinião e de muitos especialistas, é a ação do Itaú. O Itaú que tem ali o maior dividend yield, né? Você viu ali que é o maior de todos. Só que o Itaú também, ele tem o Itaúsa. Muita gente prefere investir em Itaúsa do que investir em Itaú. Isso aí é de cada um, tá? Se você quer setor bancário, você vai escolher aí o Itaú, o Banco do Brasil, seja lá o que for. Quando você investe no Itaúsa, você não investe só em bancos, você investe em outras empresas. Eu já tenho vídeo falando sobre isso. Mas então aí do setor bancário, me pediram para falar sobre o setor bancário, eu separei essas ações para você dar uma olhada aí. São apenas algumas informações que estão aqui. Tem outras que você pode adquirir no site Fundamentos, no site Meu Dividendos e tem informação disponível na internet. Mas fica aí então essas quatro ações para você escolher uma delas, se te interessar então investir em ações de bancos. Eu sou o Peterson Siqueira, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho